E aí galera, bom dia! Theo aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre os filhos no muro. Como que você decide qual filho você vai botar no muro, tá? Me pediram isso aí, me falar. Theo, questão do muro, cara. Qual o melhor herói pra você pôr no muro? Como que isso é visto e tudo, né? Primeiro, quem não sabe como se põe um herói no muro? Você vem aqui, ó. Parede da cidade, no português. Ou então, wall, em inglês. Clica, né? Clica nele aqui. Mas antes de continuar, pedir a você, a vocês, quem puder, se inscrever no nosso canal. Curtir a nossa página no Facebook. Curtir nossos vídeos. Compartilhar nossos vídeos. Deixar comentários. A gente agradece muito. E é isso que é a força do canal, né? A união. Cada um entra. Se eu puder ajudar com um pouquinho de conhecimento que eu tenho a mais num certo assunto. Dividir com vocês. Vocês dividem comigo outros assuntos. Assim, muita gente manda mensagem pra mim com coisas que eu não sei. Eu vou aprendendo. Eu vou gravando os vídeos. E tirando dúvidas de outras pessoas que também não sabem. Entendeu? Isso é uma cadeia. Então, vamos lá. Primeira coisa. Clicar na parede da cidade. Clicou na parede, vai aparecer essa interface, né? Suas armadilhas que estão... Se você tem ou não armadilhas pra reparar. No caso, eu tenho armadilhas pra serem feitas. Eu tenho opção, né? Tenho que fazer todas de novo. Fui atacado. Minhas armadilhas... Metade feriu e outra metade estragou. Parede da cidade é o sangue, né? Quem... Só pra você saber... O HP do muro, se ele tiver diminuído um pouco, as armadilhas não funcionam, tá? As armadilhas só funcionam se o sangue do muro estiver full. Tá bom? Aí, vamos chegar na parte que nós viemos a falar hoje. É isso aqui que tá escrito como estação. Você clica nesse item e vai te dar... Algumas opções de pôr heróis, né? Normalmente, isso aqui no começo do jogo, depende do level do seu muro, você pode pôr um herói, dois heróis, três heróis. É conforme você vai pegando o level. O que que eu fiz, tá? Eu tenho full T5. E eu não tenho nenhum bônus que é extraordinariamente maior que o outro. Meus bônus, assim... O meu melhor bônus é cavalaria, mas não acho que teria sentido eu pôr tudo herói de cavalaria aqui. Eu vou explicar por quê. No meu caso específico, como tenho todos os heróis em T5... Todos os soldados no nível T5, eu escolhi por pôr um herói de pikman, um de infantaria, um de cavalaria, um de arqueiro e dois de magro. Tá vendo? Por quê? Eu criei dessa forma uma defesa balanceada. Cada herói desse aqui, ó... Este herói aqui, ó... Ele representa... É um herói de pikman. Então, ele tem um bônus extra de pikman. Mas, Theo, isso serve só para o ataque? Não. Serve para a defesa do muro também. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu só tenho um salão de batalha. Como seria a melhor forma... Quais seriam os melhores heróis que eu poderia colocar aqui? Seriam os heróis de pikman e de infantaria. No caso, eu colocaria este. Deixa eu ver aqui. Este. Este também é de pikman e infantaria. Este aqui também é. Deixa eu ver qual mais. Este aqui é de pikman também. E este aqui é de infantaria. Por exemplo, esta seria uma formação para quem só tem infantaria e pikman. Por quê? Todos estes heróis, eles vão beneficiar este tipo de tropa. Como que eles vão beneficiar este tipo de tropa? Eu vou te mostrar aqui. Deixa eu ver se ficou salva minha antiga. Está salva minha antiga. Por exemplo, vou bem devagarinho aqui. Vou dar uma afastada da tela. Por exemplo, você clica aqui em herói. Tá? Vai abrir aqui. Theo, mas como que um herói é disso? Outro herói é daquilo? Como você sabe? No simples fato de clicar nele e olhar nesta opção legião, vai falar quais são os bônus específicos que ele está melhorando. Então, você olha aqui. Bom, ataque de pikman, dano de pikman, obviamente ele é um herói que beneficia o pikman. Ou, você tem esta aba lateral que você pode separar um por um. Tá? Como eu estava falando lá de você escolher herói de pikman, por que os heróis de pikman seriam melhores? Vamos dizer que love lock. Clica nele. Ele tem aqui algumas vantagens que ele dá, né? para quem tem ele em fulendário. Mas eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou explicar para vocês assim. Para você entender o que ele vai te trazer no muro, o jeito mais fácil é você escolhe um inimigo, uma cripta, para você não ativar seu fervor. E você pode vir aqui em ataque conjunto. Desculpa, por causa do som. Som externo, mas não atrapalha. Só um pouquinho. Desculpa, gente. Eu me distraí totalmente. Porque o pessoal ligou o som lá na cozinha e eu apertei aqui. Minha irmã veio aqui na janela perguntar. Já comecei aqui. Estou dando sinal para eles aqui que eu estou gravando, né? Eu havia avisado, mas eles foram ligar o som achando que não me incomodava. Não me incomodou. Tá? Vamos lá. Cripta do Diabo level 5. Tá? Você vem aqui, ataque em conjunto. Escolhe um horário, é só uma simulação. E aí você vai ver o que cada um vai te dar no muro. Aqui, ó. Por exemplo, este herói aqui. Esqueci o nome dele, mas ele é um herói de Pikma. Se você pôr ele no muro, tá vendo isso aqui, ó? HP de Pikma, reduzir o dano do Pikma e ataque de Pikma, estes três atributos aqui, ele vai adicionar o seu muro. Se alguém fizer um ataque contra você e você tiver com este herói no muro, estes bônus serão adicionados à sua estatística. Entendeu? Estes aqui são bônus específicos, tanto no ataque, quanto na defesa. Além de todos os bônus que ele proporciona, ele ainda dá este bônus extra aqui, ó. Tanto no ataque, quanto na defesa. Então, ah, Theo, meu herói não é lendário. Aqui, tá vendo aqui os meus são lendários, né? Mas vamos ver lá, então, um herói comum. Ó, pouco que tem, já é alguma coisinha, né? Ele, além de tudo, ele dá HP de todos os soldados em ataque do exército, esse herói. Mas, né, eu não... eles são comuns, esses heróis que são full pagos, né? Mais difícil. Mas, para você que não sabia ou que não tinha ideia de como descobrir isso, tá vendo? Eu vou tirar aquele outro, vou deixar só este aqui. Este aqui, ele já é épico. Olha que beleza. O que ele já rende a mais. Tá vendo? Ó, esse aqui, tá vendo, ó? Ó, tanto que ele rende a mais. Deixa eu ver outro. Esse aqui é um dos melhores heróis que tem, ó. Ele rende muita coisa, tá vendo? Ele é raro e rende muito bônus extra. Um, dois, três, quatro tipos. Isso aqui, ó, quanto mais transcendente ele tiver, comum, raro, épico e lendário, quando ele chegar em lendário, isso aqui vai estar uma porrada. Cada item desse aqui vai ter 10, 15, 20%. Quer dizer, um único herói dá tudo isso a mais. Então, se você usar ele tanto no ataque quanto na defesa, ele vai te render esses bônus extras. Theo, eu tenho o meu ataque aqui e no meu ataque eu uso cinco tipos de herói. Aí, quando eu recebo um ataque, meu bônus é totalmente diferente. É isso aqui. Porque no seu muro você tem outros heróis. Entendeu? No meu caso específico, eu escolhi esses heróis que eu mostrei pra vocês ali. Por quê? Porque eles dão um benefício general, generalista. um benefício geral. Eu vou mostrar pra vocês qual é a minha configuração, tá? Com aqueles heróis eu mudo o meu talento de Lorde para o que eu chamo de defesa. Onde eu balanceei bem. Vou devagarinho aqui, ó. O que que importa? Ataque da legião, que é o ataque do exército. Defesa da legião. HP da legião, que é a defesa e o HP de todos os soldados, né? Eu vou usando o mínimo que eu posso até abrir lá no final. Chegou no final. HP e defesa, como eu disse, são os mais importantes. E aí eu balanceei. Botei 40 pontos de média em cada um, tá vendo? Pickman, infantaria, cavalaria, arqueiro e mago. Sobrou um, eu botei um a mais no mago. O mago, de longe, é o soldado que tem mais força no jogo. Mas ele só tem força, só força. O arqueiro, apesar de ter muita força, ele também tem um pouco de suporte. Quer dizer que, no meu ponto de vista, torna ele mais atrativo que o mago, tá? Mas é um ponto de vista. Grandes jogadores, tipo Mamon, like o Mamon, ele usa mago com infantaria. e o cara, ele tem, acho que tudo que o jogo pode vender, ele já comprou. Quer dizer, ele tem todas as opções ao mesmo tempo. Ele pode escolher qual é melhor e ele escolheu por essa. Quer dizer, eu acredito que ele não fez essa escolha à toa, deve ser um dos melhores mesmo. Mas então, voltando ao assunto. Para a minha defesa, do meu muro, constando aqueles heróis, eu coloco estas opções, certo? Esta opção, que eu chamo de defesa, selecionando ela, tá aqui, né? Clica no Lorde, clica no Talento, está aqui, a opção defesa, eu deixei pré-configurado. Eu venho aqui nas minhas gemas e eu tenho pré-configurado. Eu já gravei um vídeo explicando como faz a pré-configuração aqui. Então, você clica no Lorde, tá? Clica no Lorde, clica nas gemas e aí você vem aqui nessa opção aqui. Clicou aqui, tem vários. Eu tenho essa de Cavalaria, Picma e Arqueiro, que é o meu uso diário. Tenho essa aqui que beneficia Infantaria e Picma, tá? E tenho esse aqui que eu chamo de geral, esse é o meu de defesa. O que é esse? Eu botei as minhas melhores gemas, ó, eu botei minhas melhores gemas. Por quê? Porque para garantir uma melhor defesa. com essa configuração, os meus bônus eles ficam praticamente para eles. Todos eles ficam próximos uns dos outros. Então, se uma pessoa que tem muito mago me ataca, a defesa natural do mago, se eu não me engano, agora de cabeça é a Infantaria. A defesa natural da Cavalaria é o Picma. Então, eu tenho tudo eles a 400 e poucos por cento, 500 por cento. Um cara me dá um ataque grande e aí ele levaria se eu tivesse focado em Cavalaria. Minha Cavalaria estaria com muita potência, mas ele me atacasse com heróis que simplesmente destroem a Cavalaria. Com muito bônus nesse sentido. Então, eu ia perder, eu ia ter uma perda maior. Agora, com ele equilibrado, criado uma base, mesmo que ele ataque com um ataque muito específico, ele não vai ter entrada. Ele vai perder muito também. Isso é uma forma de encarar o jogo, né? Eu conheço um cara que joga muito, não posso dizer o nome. O ataque focado dele é os cinco heróis ao mesmo tempo. Ele usa um herói de cada e usa um herói extra dependendo da situação. Ele usa um herói de Arqueiro, um de Mago, um de Cavalaria, um de Picma e um de Infantaria. E aí, se o cara for muita Cavalaria, ele usa um segundo que vai contra a Cavalaria para fechar os seis heróis. E ele manda balanceado. Quantidade X de cada um, 50k de cada um, por exemplo, e essa tropa que tem um herói extra, ele manda essa quantidade extra, essa quantidade que sobrou, ele manda aqui. Obviamente, usando o item de 50%, todo ataque mais sério, é necessário você usar um item quando você vai atacar alguém grande, porque você precisa ter quantidade de tropas no ataque. Então, gente, basicamente é isso. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Deixe um comentário aí, diga para mim, não entendi isso, não entendi aquilo, acho que você se precipitou nisso ou naquilo, fala mais devagar, coisas do tipo. Eu tento falar mais devagar, gente, de fato, eu penso que estou falando bem devagarinho. E às vezes as pessoas me dizem, olha, você fala muito rápido. Então, eu agradeço a todos vocês, peço que, quem puder, se inscrever no nosso canal, curtir nossa página do Facebook, deixar comentários, compartilhar nossos vídeos, a gente agradece muito. Fiquem com Deus, um grande abraço.